Fala galera, beleza? Eu sou o Fico Desano, esse é o quadro Curiosidades e hoje veremos os móveis feitos em pallet Bom galera, beleza? Esse é o quadro Curiosidades e hoje vamos ver os móveis feitos em pallet Sim, muitas pessoas gostam de móveis em pallet, móveis rústicos, tal, blá 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 Eu separei os móveis que são feitos em pallet, achei bem interessante Não é minha área, não curto muito, apesar de ser designer, eu curto mais móveis em acrílico, vidro, inox, alumínio Essa parada de madeira não me atrai muito não Mas, essa parte da criação eu acho bem interessante, então eu separei os móveis em pallet, muito interessante Vamos lá então, vamos começar pela Copa Bom, aqui nós temos uma adega, uma adega em pallet, olha que interessante Interessante isso né? Tá meio rústico, eu acho que pra adega fica bom Colocar vinho e tal, fica bem rústico, interessante Aqui nós temos um barzinho também feito em pallet, legal, bem interessante de parede Aqui nós temos outro barzinho de vinho no chão Lembrando que o vinho tem que ficar deitado, para o líquido pegar na rolha Rolha, é rolha, cara, se tirar CH da merda Se não o vinho estraga, vinho sempre deitado galera Próximo Um aparador, cara que bizarro Bem estranho, parece robocop Não, uma mesa de pallet, jogou um vidro em cima e tal Espero que tenha parafusado isso, se pregar, não sei não Literalmente feito com pallet, interessante essa mesa Cara, mas com um banco de plástico Ai, não falou nada Próximo Um barzinho, legal, um barzinho, interessante Bem rústico mesmo Uma outra adega, vinhos deitados, legal e tal Bonitinho, as passas, gostei, ficou legal E aqui um armário, um armário sem porta, também feito com pallet Bonitinho Armário sem porta, né galera Quem gosta é um prato cheio Legal Vamos agora para a cozinha Cozinha temos aqui um balcão, uma pia, cara, que legal Não é bem pallet, é feito com madeira, já está saindo fora do contexto Mas enfim Vou pegar um outro aqui, aqui já é pallet Bem rústico Madeira na cozinha, piso de madeira na cozinha Isso deve manchar, encharcar uma zica Olha que legal, aqui é uma peça que vai na parede Colocar os copos, taças, xícaras Um balcão de pallet, legal também Interessante isso ali Deve juntar uma bicharada esses pallets Outra mesa de vidro e tal Cadeira de couro com pé de inox, está até dentro Mas aquela mesa com banco de plástico não rola, né? Vamos combinar Um balcãozinho aí, legalzinho Interessante essas cores, azul com vermelho e branco Cara, adora as pessoas tiram tanta cor bizarra, olha o acento desse banco Mas enfim, o foco aqui é o pallet Ficou legal esse pallet em pé, tal Cê bebo, chuta, ele vai longe Aqui, ó, uma outra peça pra cozinha Colocar talheres Legalzinho, rústico Legal Um cooktop É igual meu, filco É igualzinho meu cooktop, filco Bonitinho Eu só tenho que comprar um forno agora Mas nem curto cozinha Cozinha é só aprentar e pegar cerveja O bisturro? Legal também O bisturro é legal Fica bonitinho as cores, tal Bonitinho Próximo Olha a peça de parede, cara Que legal Lembra muito a casa da avó, né? Pendurava tudo, tal Você ia pendurando tudo Eu não acho legal pendurar as coisas Eu acho que tem que esconder as coisas Mas enfim, gosto Próximo Olha que bonitinho Organizadinho, tal Vai ficar legalzinho isso daqui Olha a mesinha branca, legal, ó Bonitinho mesmo Olha a parede, com o piso, tal Também Bem dentro do contexto A parede também tá rústica Olha que legal Pra tornar o móvel Interessante Ficou legal Vamos ver as cadeiras aqui, né? Isso é bom em casa de chácara, eu acho Entendeu? Mas enfim Vamos ao próximo Escritório Quem falou que no escritório Não dá pra ter móveis rústicos Ah, garoto Eu não gosto Só tô compartilhando aqui a ideia É, uma escrevaninha Pra escritório Marromzinho e tal Parece uma recepção Acho que é uma recepção isso daqui Legal Interessante Quem gosta da ideia aí Dentro do contexto Uma escrevaninha pra quarto Legal também Hum Tereré Dá uma hidratada Próximo Uma escada Que legal Quem falou que não dá pra fazer Escada com pallet Rapaz Cara, é Numa indústria Numa casa de chácara Eu acho legal o pallet Ah, detalhe Tem até uma parede de pallet Aqui do lado Ficou legal essa parede com a escada Interessante O corrimão de ferro Só um pequeno detalhe Galera Se for fazer escada Coloca um corrimão, vai Porque você sabe como é, né? Uma vacilada Você vai longe Ah, outro escritório aqui Que bonitinho Móveis claros Top, com ambiente mais clean Gostei Vamos ao próximo Temos agora o quarto Você vê que tá tudo fora de organização aqui, né? Mas enfim É quarto, escritório, sala, varanda Olha, guarda-roupa Que legal É Faltam as portas, né? Vai juntar poeira longe Hum Outro guarda-roupinha Sem porta Uma escravaninha pra quarto Bonitinho também Tá legalzinho essa escravaninha Não tá tão foda, não Ó, uma cama Cara, isso é vela, vela Ah, vela não é legal, não, viu? Pega fogo e você morre queimado Não, melhor não Temos luz neon hoje, galera Vela não Melhor não Tira a vela É, outra cama Com uma luz na cabeceira Cabeceira que fala, né? Enfim, outro guarda-roupa Sem porta Eu não acho legal o guarda-roupa Sem porta Mas dentro de um closet Senão, muita poeira Não dá certo Tentei fazer aqui em casa Meu amigo Nenenenenão Ó, a escravaninha Legal também, ó Pequenininha Cara de criança, né? De sete aninho Oito aninho Oito aninho já tem um tablet Imagina Criança informatizada Alto guarda-roupa Legal também De colocar umas portas Ainda, colocar umas portas de vidro Ficaria show de bola Para misturar madeira com vidro Um acrílico Ah, esse daqui parece uma cômoda Enfim, também bem rústico Tem até a marca do Palette FPAL Fip, ó Tem rodas, legal Vamos ao próximo, né, galera? Vamos para a sala agora É, um painel para televisão Muito legal Bem feito Lugar para colocar DVD Aparelhos para internet Interessante esse hack Uma poltrona Legal também Colocar uma almofada Fica mais legal Legalzinho também Que já partiu em varanda, hein, Turco? Já peguei modo errado aqui Mas vou pensar que é uma sala Toma a sala, tal É bom colocar uma almofada Que é mais confortável Olha que legal Usou os desenhos ali e tal Do Palette O que é do Palette? Será que é a fada que faz isso? Hum, tô fazendo propaganda Pro cara aqui de graça, velho Olha que legal Um Palette com espuma Ficou bem feito Muito bem feito Aqui já tem um acento, legal Fica bem mais aconchegante Top Cara, esses vão aqui embaixo Devem juntar um bicho Uma poeira Meu amigo Pode comprar uma lata de Esteticida Esteticida? Esteticida? Ai, vou pegar aqui Inseticida Inseticida Tenho isso em mão Sempre Enfim Voltando aqui Outro hack Não é hack Isso é um Moldura para a parede Esqueci até o nome É O jornalismo Enfim Que vai na parede Colocar a televisão Não, isso aqui é um hack Pé Eu vou chamar de hack de parede Porque a televisão está com o pé Não é Moldura para a parede Para a televisão É hack de parede Aqui sim É painel para a televisão Porque a televisão está no painel Não está com o pé Não está frescuro Uma cadeira verde Está que pariu Cara Parede azul Marrom Que é o Palete E a cadeira verde Azul Verde Eu estou louco Não é isso mesmo Azul Verde Marrom E o piso Vou chamar de um Beijinho Nossa Cada cor Olha Legal Jogou um leão atrás Interessante Ficou bonitinho até Não está tão feio não Planta dentro de casa morre Cuidado hein galera Tem planta que morre Se não tiver luz solar Ficar esperto aí Olha Um outro hack de parede Porque hack A televisão está Ah não Está com o pé ou sem pé Deixa eu dar Não sei Não dá para ver direito Se não tiver com o pé Painel de televisão Com o pé é um hack Eu vou chamar assim Aqui olha que legal Está no caso de um apartamento Pequenininho Está uma mesinha ali Você come Assiste Bonitinho Está branquinho Branco você não erra Sempre E o último varanda Tudo fora de contexto Organização É uma cabeça mesmo Enfim O foco aqui É móveis em parte Olha legal Aqui olha Branco com beijinho Tom sobre tom Você não erra nunca Legal Olha Um banco de balanço É que bebê parafusado É legal Também Não é ruim não Olha 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 Carinha de felicidade dele Olha Um bestrã Um bestrã Esse daqui é uma jardineira Legal a jardineira Sabe o seguinte Madeira com água estraga Vai durar 5 anos Bom Mas hoje em dia A tendência muda A cada 2 anos Enfim Olha Ficou legal esse daqui Madeira com roda Vedro Tom sobre tom Está interessante Legal Gostei Jardineira Isso não é jardineira Isso é o teu nome Como chama isso Cara Enfim Jardineira de parede Não é Isso é o teu nome Orquidário Será Outra Fui o nome Eu não curto muito planta Então Eu queria saber Para o seu design Na varanda Esse tipo de móveis Só se o pote For um pote bom Porque madeira Com água Podrece Não é galera Não é muito aconselhável Mas está legal Está legal Está show Galera Então foi isso Foi mais um vídeo No meu canal Móveis em Palette Espero que tenham gostado E quem gostou Já sabe Se inscreva Compartilha Dá um joinha Não Deixa De comentar Show do vídeo Até mais vídeos Eu achei legal Essa parada De móveis em Palette Eu acho que o próximo vídeo Meu eu vou fazer Sobre móveis em acrílico Móveis em vidro E móveis em ferro Sim Em ferro Aqui em casa Tudo ferro Cama Tudo estúdio Tudo ferro Eu adoro Ficar mais Mas enfim galera Espero que tenham gostado Até semana que vem Com mais vídeos Fui